Gente que eu plantei aqui, que é uma beira midi, uma beira de uma beira Tô fazendo um monte de muda, hein? Tô tentando tirar raiz pra essa planta pegar muda, viu? Ó, que eu plantei aqui, tá crescendo, como é que tá verdinha Ó, e vou mostrar também o que tem plantado aqui, ó Olha aqui esse pezinho de tomate, gente, quando eu cheguei de São Paulo Que eu fui lá, passei 15 dias lá, esses pés de tomate tava tudo jogado ali perto, tudo esparramado Aí eu fui lá e tirei e coloquei, porque tem que colocar perto de um pau assim, sabe? E amarrei, ó, porque ele vai deitando conforme ele vai crescendo Inclusive eu já tenho que levantar aqui, ó, como é que tá Olha o monte de tomatinho que já tem, ó O outro, ó, tá vendo? Olha o monte de tomatinho, ó Não pode perder não, gente, na roça é assim Só nesse pezinho aqui já tem uns 10 tomates, só nesse pezinho, ó Ó, maravilha Olha a irmã Vera, como é que tá linda Tá vendo? Olha aqui, ó, o outro pezinho de tomate aqui, ó Ó, o nosso tomate aí crescendo, ó Tá vendo? Eu tirei tudo, tá? Eu vou mostrar pra vocês onde tava, peraí Mas Nino! Ó o Nino, gente Como é que é pra... Preveteiro É Nino! Gente, eu acho que aqui no Nordeste não pega muito chuchu Que é difícil ver chuchu na feira Irmã Rose, olha aí, irmã Rose Irmã Rose me deu uns 5 chuchus pra me plantar Só dois pegou A terra tem que ser boa mesmo, gente E a terra aqui é boa Olha só esse, como é que já tá grandinho, irmã Rose Daqui um dia eu vou estar comendo chuchu aí Eu plantei aqui perto, ó Porque conforme eles crescem, eles vão se parramando Eu plantei aqui pra crescer assim Ó, só esse pegou, irmã Rose, ó Ó, esse E aquela ali, ó E mesmo assim tá bem pequenininho Tem que manter molhado Porque senão eles não crescem Tá sempre molhando Ó, um pezinho de abóbora, gente Na minha roça aqui, gente Olha que maravilha Pra vocês aí, ó Ó Ó, o tomatinho crescendo É de barbosa Tem gente que gosta de tratar cabelo, né? Com barbosa Pesquisa aí no YouTube Que vocês vão ver como é que trata Eu não fiz o vídeo ainda não mostrando Mas depois que a minha filha fazer Que ela faz sempre aqui Eu vou mostrar pra vocês como Pra que que serve a barbosa no cabelo De coqueiro A vaca tinha comido Cresceu de novo Falei, não vou desistir, ó E tá crescendo Sabe aquele coco seco, fechado Você coloca e ele nasce Vocês acreditam, gente? Um coco seco Eu coloquei aqui Fechado, todo fechado Aí coloca-se aquela pontinha da raiz pra cima Ó Tá certo, viu? Plantando mais coentro Que meus coentros que eu plantei Ele já tá acabando, ó Tá vendo, né? Coloquei aqui uma das galinhas Aqui, gente, é o pé de cana Eu plantei Entrou uma vaca aqui Agora o Manuel não tá deixando mais entrar a vaca aqui Porque ele plantou palma Graças a Deus Aí quebrou Aí só deu mesmo Porque tava seca já as canas Né? Quando eu fui plantar Ó Ó esse aqui Como é que Eu não desisti Elas desenterrou Eu fui lá e plantei de novo Umas duas vezes Que elas entravam assim A gente vê E ó o tamanho que já tá aí O pé de cana E tava aqui, gente Os pés de tomate aqui perto Eu fui lá e tirei Quando eu vi Eu não tinha nem descansado no dia Eu já fui e tirei Ó o outro lá, ó Ó lá, ó Tá vendo? Ó o outro Ficou três pés de cana aí, ó Eita Quem gosta de chupar uma caninha, hein? Eita Maravilha Aquele caldinho de cana Eu prefiro chupar o caldo da cana mesmo Descascando a cana Não sou muito chegada no caldo de cana, não Que dá sono E é isso, gente Vamos lá Maravilha Vamos lá É Cadê? Cadê? Gente, coisa não lembra pra mim Fazer feijão agora Aí tem que tirar a lenha, né? Aí, ó Aquela lá que eu falei pra vocês Que eu tirei um pouquinho da raiz Olha elas aqui, ó Fica linda no arco Coloquei aqui também Ó Tá vendo? Na área ali, ó Olha meu sugo, ó Como é que fica linda Gente E quando Deus preparar Que eu fazer o alpenda aqui Por isso que eu tô fazendo bastante ali Aí eu vou tirar dele E colocar nos arris mais bonitos, né? Que dá pra pendurar, né? Pra ficar lindo Isso aqui, gente Eu pensei que era Eu pensei Eu já mostrei até pra vocês Que eu ganhei um pezinho de morango E a galinha Onde eu plantei A galinha foi Quebrou o pezinho Não pegou Aí veio junto com essa plantinha E eu pensava que esse Era o pezinho de morango Mas não é É uma plantinha normal Que veio junto E eu coloquei aqui Olha como é que ficou linda Tá? Eu creio que ela vai descer pra baixo Vai ficar a coisa mais linda Aí eu perguntei pra Vani, né? Vani, inclusive ela vai me dar Quando ela me dar Eu vou mostrar pra vocês Como é que é mesmo O pezinho de morango Ela falou que já comeu Até morango do pezinho Aí eu falei Ai, Vani, me dá Onde que eu vou plantar Num lugar que as galinhas Não vai pegar Aí ela tá esperando Só ir lá pra ela me dar Um abraço, Vani Que o Senhor Jesus Continua te abençoando Tá bom e protegendo Toda a sua família Aí ficou a plantinha Ficou linda, né? E é isso, gente Pra vocês que gostam De ver vídeo assim Pra finalizar Mostrando lá meus pés Lá de fruta Também lá do outro lado Né? Compartilhe E deixe aí nos comentários Aí pra me dar Aquela força Né? E é isso Curte Pra vocês que curtem Vida assim E vamos finalizar Né? Lógico Com as minhas plantinhas Lá que eu falei Que eu ranquei E vou tirar mais Ó, gente Você tira assim Ó, um pedacinho aqui Não aqui Que aqui tá bonita E você planta Que ela cresce Não precisa tirar da raiz E as outras Que a Mavera me deu lá Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se dá Pra fazer um zoom aqui Ó, ó Olha lá Que coisa linda Ó, ó Olha lá Gente, pegou mesmo Ó, ó E ela vai me dar mais Viu? Minha chácara Vai ficar mais linda Ainda com essas Rosas, né? Olha lá O pé de coqueiro lá Ó E é isso Meus amores Tchau Que Deus abençoe Todos vocês Pra vocês que curtem Plantas Puxem aí As minhas plantinhas Puxem aí Puxem aí